tá fazendo um acabamento tá pode observar que ele tá lisando do jeito que eu fiz e aí vocês aprendem dessa mesma forma pessoal você tira todo o defeito que tiver do vaso tá que nem daquele tá lá então isso aí é uma técnica que eu aprendi né o nosso pai celestial nos deu a nossa ideia e a gente tá colocando em prática essa ideia aí então o molde vocês podem usar a bacia tá bacia você pode comprar bacia de plástico ou pode comprar também de metal ou pode mandar fazer mas não há necessidade de vocês gastar dinheiro para fazer molde caro então uma bacia dessa aí dá pra vocês fazer diversos molde tá se você tiver condições de comprar bacia maiores e comprar mais bacias você pode fazer é se você tiver 10 bacia dessa você vai fazer 10 bacia dessa no dia tá agora imagina você que não você que não tem renda nenhuma tá você começar colocar isso você que mora no interior você que mora próximo da porta de rodovias você que mora perto de rodovia você pode ver que você vai colocar na beira da estrada e você vai vender tá esse aqui é nosso irmão romério tá e ele tá aprendendo aqui com a gente aqui e agora passei tá aqui para ele e ele se saiu super bem eu daria aí para ele aí ó pelo que tá começando eu daria nota 10 para ele já daria nota 10 para ele agora eu falo para vocês qual é que eu teria nota que você daria por irmão romério aqui então ele já aprendeu ele já ganhou ponto já tá começando a ele já tem uma profissão já ele é o leio ó ele já é o leio tá vendo gente ele já acostumou ele já é artesão também artesão aí ó para você ver pessoal que não é não é difícil qualquer pessoa pode aprender fazer então você que tá desempregado você que tá desempregado você que que não tem uma renda extra então você pode fazer você que gosta de planta não tem que que é jardineiro então você pode criar você pode criar esse sistema aqui tá bom pessoal aí isso aí é uma é uma técnica muito bacana tá aí tá bom aí o romério aí né nosso irmão tá peço que vocês dê um apoio para ele aí tá bom então não é difícil e o mais interessante pessoal é que não há necessidade de você trabalhar com o pincel agora se você também quiser trabalhar com ela rústica tá eu tenho aqui uma ferramenta que você pode usar que pode comprar essa ferramenta aqui ó se você quiser fazer um grafiato você pode usar essa ferramenta aqui que você tá vendo aqui também não tá aqui a ferramenta é um pincel de textura quem é pintor né sabe né joga um pouquinho aí ó como é que vai ficar aqui ó tv ó tv isso já fala só pra você ter uma idéia ó se você coloca assim ó como é que fica tá vendo ela ficar assim entendeu mas ele vai ficar assim entendeu mas não é mais isso aí tô falando de uma situação tá mas eu eu preferi deixar ele liso assim do jeito que o romério tá fazendo aí então tá aí ele mostrou pra vocês tá pode pode quiser molhar mais a mão romério molha que é pra atua a tua mão fica lisa lá na bacia lá então aprenda pessoal isso aí um dia tava aqui com o irmão irmão eu servo de deus e eu lembrei da passagem da da bíblia que tá escrito lá do vaso do oleiro e assim deus deu dom pro irmão fazer esses os vasos e com muitos sacrifícios montar fazendo esses vasos aí né irmão isso e quando é isso aí tá estando na luta aí fazendo os vasos aí ó exatamente aí está as bordas dela e homéias por diante dela aí depois você pega aí você vai fazer agora ele vai fazer daqui a pouco ele vai fazer ela até lá porque ele vai fazer o acabamento das paredes né do vaso né ele tá tá tirando tudo do peito né da parede igual ficou esse aqui ó olha como é que ele ficou lá gente olha ficou 10 não ficou aí por dentro pessoal por dentro eu vou passar o durapox tá durapox não é o vedatop o vedatop pra que passar o vedatop Gerson nós vamos passar o vedatop pessoal pra que não passa a umidade tá pra que não passe nenhuma umidade é pra fora tá então eu vou fazer um valor vou decorar um vaso hoje aqui vou pintar ele né que uma pessoa me pediu um vaso pintado e cor de cerâmica e eu vou fazer o vaso cor de cerâmica vou plantar uma uma flor do pau é asa de pavão não sei se você já ouviu falar é uma planta chamado a asa do pavão então essa planta aí é uma planta muito bonita que ela gosta de sombra e gosta de um pouco de umidade tá bom a merda que você pega agora a massa aqui ô merda joga aqui na mão faz assim ó e roda aí aí não fecha a mão e traz ela isso garoto assim mesmo que é para poder que é para poder corrigir a massa tá muito aqui ó ó tá vendo aqui ó ó você pega ela você joga aqui ó você pode jogar por fora tá aí ela vai corrigir todinho por aqui também ó tá aí tá eu tô ajudando aqui o meu amigo Romério né meu irmão tá aqui tá aqui tem que jogar mais massa aqui que aquela tá bem de leve onde você já tiver defeito você faz a correção tá bom então tá aí um forte abraço para você mostrando para você o vídeo mostrando é como você deve fazer o vaso tá bom então tem mais um vídeo forte abraço para você fica com Deus e que Deus abençoe continue dando like e se inscrevendo no canal forte abraço e aí